Rapaz do céu, mas que chuva que tá aqui, meu E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero ver junto com vocês aqui momentos engraçados do futebol português Eu achei o videozinho aqui do canal Futuga, que vai tá o link na descrição aí do vídeo e do canal dele E ele separou aqui os momentos mais engraçados, então bora ver junto Antes não esquece de seguir eu no Instagram que tá aí na descrição, Thiago Leão Noel Tix Segue lá que é muito importante, e eu tô precisando de seguidor, então por favor segue eu Por favor, cara Então vamos ver, tomara que eu entenda a todos os momentos, né Porque às vezes passa alguma coisa que eu não entendo Aí eu vou ficar que nem tonto aqui Mas vamos lá, e gol O vídeo tem 10 minutos, mas eu não vou assistir tudo, né Senão, terror Aí vamos ver Imagina, cara Barulhozão Nossa Imaginava Tava novo, hein A gente continua concordando com isso, com o Filipão, em relação a essa parte tática dessa seleção Ó, o Filipão era técnico Obrigado A gente tem um criolito ali, não gosta de perder nem às cartas, nem ao bilhar Toma lá um chupa Foi só isso, Ronaldo, ou já é essa atoração? Ronaldo, agora com os chupas, mas essa atoração ou foi só de facto? Faz aqui mesmo, o que é ficar retido no meu irmão? Antigos, antigos Cara, nada, não tem interesse até agora De, de, pra comprar Até agora, o convívio Chuparelos? Nossa, eu tava novo Tava com o cabelo ainda nessa época Agora as me diz que fazes amigos em todo lado Ah, o bem-pico O cara chegou com uma motinha O que é que tinha? O que é que tinha? O André, de onde é que foi esta ideia? O que é que foi esta ideia? É do Eliseu, Eliseu, Eliseu O que é que foi esta ideia? O modinha tudo personalizada Hombretinha, mano Vai bater ele, ó Ai, pegou Nossa, dentro do vestiário As melhores do mundo, caralho As melhores do mundo, caralho Porquê que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo? Você que trabalha com ele todos os dias Eu? Ok Ah, exato Não fui eu que dou para poder a melhor jogador do mundo Mas eu posso dizer, posso dizer Para apanhar o ritmo? Sim, se vai treinar nas fodas Se vai trabalhar, faz trabalho extra Acho que eu preciso Precisa descansar Que é para jogar bem Não, eu não preciso de... Nani também, queria saber se o Nani Ah, mas ainda está bem Queria saber se o Nani Quantas cambalhotas é que vale um golo na final do europeu? Quantas? Quantas cambalhotas é que... Está cá, eu estou caixando Eu costumo dar uma por um golo E na final, não há mais? Se eu marcar muitos golos, vou dar muitas cambalhotas E pronto, e assim termina esta conferência Que está a decorrer neste clima Mas por um golos fazer bastante golos Vai fazer bastante Olha o técnico do esporte Que era Cagada com o suave Hoje está Não é só o masculino É só cerem o que chete Vai passar a começar a ser aqui Isto aqui é mais 2.15, 2016 2.15, 2016 Nossa, tem um tuardinho lá atrás E mesmo fora, mas esse já era visível Neste momento tudo mudou E isso é muito, muito agradável E sobretudo É um reconhecimento nosso E um trabalho que fazemos Ah, com o Marcelo Esse vídeo é o melhor Ele tentou falar espanhol, mas não consegue O Cristiano não racha o bico A cara do Cristiano Está misturando português com espanhol Os caras não param de ir Me confundi todos Um português muito duro Não consegue Vi muito bem Vi muito bem Como é que a seleção amanhã vai calar os franceses Que fizeram isso durante quase 3 semanas O que eu quero é continuar a dizer Como é que disse o seu nome? Marta Simões Do Jornal da Bola Queria perguntar-lhe se acha que o Sporting vai ser campeão Ele mandou um piscadinho O cara com a camiseta Tadinho do repórter A ideia é do grupo Vocês fazem parte deste meio E partilham com o nosso O time, e eles sempre são Esqueceu o celular Mori Olá? O que é que eu estou fazendo? É do Talksport O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Aqui você está Adicionando valor para todos Então Nós precisamos ler Mas eu falo com o verdade Com o verdade Com o verdade Obrigado muito por sua palavra Minhas palavras Comem do meu coração Eu não sou um lixo Eu não sou um lixo Nós não dissemos que você é um lixo Eu tenho que falar com o verdade Você compreendeu? Ok Acabou do nada o vídeo Eu falei que não ia ver inteiro E vim inteiro Cara, curti demais Eu estava com essa ideia Já faz um bom tempo de trazer E finalmente Peguei aqui para trazer Eu queria agradecer ao canal Futug Por separar aí Os momentos Já faz quase um ano Que ele postou Foi em janeiro desse ano Mas cara, curti demais Ele tem outros momentos engraçados No canal dele também Então se vocês curtiram a ideia Deixar bastante like Eu trago mais vídeos como esse E o mais da hora É que quase todos os momentos engraçados Ali dos vídeos O Cristiano Ronaldo tá, né Ele faz parte E o vídeo que eu não consigo esquecer, mano Que eu vou lembrar o resto da minha vida É o vídeo onde ele tá com o Marcelo No Real Madrid O Marcelo misturando o português Com o espanhol Bagunçando tudo Aí o Cristiano Ronaldo Começa a perceber Os dois afastam o microfone E falam Me perdi todo E o Cristiano rindo Com aquela risadinha de porco Aquele ali é o melhor vídeo É o melhor vídeo, mano Eu fico com dó Dos dois não estarem juntos hoje Quem sabe Na próxima temporada, né O Marcelo não vai pra Juventus Mas eu fico com dó Porque os dois são muito amigos, mano E cara, gostei demais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curtiu Deu pra dar uma risada aí Teve alguns momentos Que eu não entendi muito bem Mas provavelmente Eu vou ter cortado no vídeo Porque eu fiquei Teve um vídeo ali Que eu fiquei assim Que eu deixei aí Deu pra me entender Curti demais Se vocês curtirem Eu trago uma parte 2 Com mais vídeos aí De momentos engraçados Então deixa bastante like Se inscreve no canal Se não for inscrito No botãozinho vermelho aí Segue eu no Instagram ThiagoLeonelTix Que é muito importante Fiquei um tempinho Sem gravar aí, galera Uns 4, 5 dias Porque eu fiquei doente Cara, eu tava de cama Teve dia que eu fiquei O dia inteiro na cama Com febre Mal estar no corpo Então ainda não tô 100% Mas já dá pra me gravar Já tô voltando aí O canal vai voltar ativa Espero que vocês tenham gostado Também deu um tempinho pra mim Que eu tava gravando um vídeo Praticamente todo dia Deu uma pequena férias Pra mim E é isso então Até o próximo vídeo E tchau